Aí Marcelo, já mandei um vídeo assim pra Denise, mas olha só, só pra você ter ideia Esse gráfico aqui é Euro NZD, com essa queda aqui Eu ganhei 410 dólares em menos de 2 minutos Tá aqui no histórico 410 dólares e 83 centavos Essas operações aqui, esse aqui foi o índice italiano IT40 E os demais tem o K100, Euro NZD e o DAX Eu ganhei aqui 808 no índice italiano, 598 no K Essa aqui no Euro NZD agora há pouco, em menos de 2 minutos, que eu nem tô acreditando E esse aqui no DAX Só foi hoje isso, cara Tô muito feliz